Finalmente o trailer de Venom chegou, e eu vou falar todos os segredos e o que a gente já pode esperar da história vendo esse trailer teaser aí que lançou. Roda a vinheta. Finalmente a gente consegue ver o simbionte, sim, ele está nessa cápsula aí, nessa imagem que a gente está vendo. E, como a gente já suspeitava, mudaram a história de origem do simbionte. Claro, o filme do Venom sem o Homem-Aranha, eles teriam que mudar muita coisa. Existe essa imagem aí que parece que eles vão dizer que o simbionte caiu do espaço na Terra. Você não sabe o que é simbionte, simbionte é aquela roupa do Venom, que na verdade é uma criatura alienígena ali, que surge nos quadrinhos na saga Guerras Secretas. Se você quiser aí se adiantar ao filme, procura pra ler essa saga aí que é bem bacana. O simbionte basicamente é um alienígena que, em contato com o Ed Brock, né, faz uma simbiose e se torna uma nova criatura, o Venom. E o trailer começa lá com o Ed Brock fazendo uma ressonância. Como nos quadrinhos já existiu na história que ele tem câncer, pode ser que explorem isso no filme também. E parece aí que o Ed tá dentro da Fundação Vida. Nos quadrinhos, a Fundação Vida, ela é uma organização responsável pela criação dos outros cinco simbiontes que o Venom tem que derrotar. E a gente vê também a ex-esposa do Venom, do Ed Brock, na verdade, a Anne Welling, que já usou o simbionte nos quadrinhos também. Temos uma imagem aí do Ed voltando para a Fundação Vida aí num momento que parece ser posterior no filme. Quem sabe o Ed não fez um acordo aí com eles para ele ser cobaia de algum experimento para curar o seu câncer. E aí, deste experimento, o Ed tem contato com o simbionte e aí surge o Venom. E na imagem finalzinha ali do trailer, a gente vê o primeiro relance ali do nascimento do Venom, né, o simbionte entrando em contato com o Ed Brock. Se você pausar bem a imagem, dá pra ver o simbionte aí saindo de trás do pescoço do Ed. Olha só, pode ser que o simbionte já estava dentro dele, alojado, né? Mais ou menos, né, como acontece lá com o Carnage, o Kletos Cassidy. E a máquina de ressonância simplesmente ali despertou, acordou o simbionte. Por que não? Esse teaser aí parece mostrar um filme muito mais voltado para o suspense, para o terror, do que um filme de heróis comum. E parece também que eles vão explorar a origem do Venom lá nos quadrinhos do Agente Venom, e não na origem mais comum, né, do Venom. Confesso que eu fiquei bem animado com esse teaser aí, eu não estava muito esperançoso com esse filme, mas o teaser me animou bastante. E você, o que você achou do teaser? O que você espera desse filme do Venom? Deixa aí nos comentários que eu respondo todos os comentários. Beleza, galera? Um abraço para vocês, nos vemos na próxima. Fui!